Atenção! Esta viagem foi em 2019, muito antes dessa pandemia do vírus. Estamos em casa em quarentena e estamos bem. Fiquem em casa, logo tudo isso passará e a vida voltará ao normal. Enquanto isso assistam os nossos registros. Obrigado! Não sei se que é um patacão, mas é pra lá. Se inscreva no canal. Aqui é o centro histórico de Camamurro. Tem um casarão aqui chamado Lúcio de Mendonça, que eu lancei a história desse lado de cá. Está cheio de planta lá dentro. Vim aqui só para mostrar essa igreja aqui. Olha o rio lá embaixo, lá em contramão. Câmara Municipal. Não, não vai não. Eu sei. Tirou as fotos. Vai lá tirar foto não? Olha, você tira. Estou preocupando com a rua. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau, tchau. Manda, fogo não foi, hein? Vire na próxima esquerda, na rua Francisco Magno. Pode fazer esse vídeo, hein? Pode. Ué, e aquele pão pode passar por ali? Ali é pra passar, ali é passagem. Pra um carro só? Um por vez. Gente, que é loucura. Vamos lá. Achei espaço imenso ali para ele passar. Dois mil anos depois. O que parece de barulho estranho? É o pneu fazendo curva nesse negócio. Nossa, esse pessoal é muito ruim de curva. Eu achei que era só eu. Eu não sabia fazer curva, né? Eu não fico pegando em carro direto para dirigir. Entra na próxima esquerda na ladeira do Conselho. O senhor também está fazendo esse barulho. Daqui a 200 metros, vire acentuadamente à esquerda na rua Agnalda. Ainda não! Ainda não! Faça uma curva fechada na primeira esquerda na rua Aguinaldo Líder. Os fechados vão tomar alguma. Não é ideal, não é? Ah, tudo é um caminho só, né? Gente, eu estou começando a ficar aqui fora, mas já veio. Vire na próxima aviveta, para a base ao céu. Olha aqui, está só um foto. Olha aqui. Onde é? Tira bastante, pô. Tirei várias, gente. Sacitável, mano. Tirei um monte já. O celular é rápido. Você está apertando e está indo. O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? O que é para fazer a travessia? E esse Cintagaro, onde quer virar? Cajaíba, 60... Rígida de Cajaíba, tão longe assim? Itacaréia 53. Bom, galera. Saímos aqui de Kamamu. Eщ NFI. Radiávia o tipo, o quão numa linha de surely belongs. A pela 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 grafique MCKVO. E Westões O Sri Transcrição e Legendas Pedro Negri